E aí nação, Tricola, tudo bem? Que jogo foi esse? Ajudou o Cruzeiro a não cair. Obrigado, Tampola. Estão ajudando toda vez o São Paulo que quer ajudar o time para não cair. Todo ano, São Paulo quer ajudar esse time aí que estão brigando para não cair e ganhar nóis. Já virou... Eu vou falar sobre uma coisa hoje. Eu acho que o Barolo já falou isso em outros vídeos. Daniel Alves está merecendo ser titular no São Paulo de meia? Hernanes está merecendo ser titular? Hernanes e Daniel Alves são ótimos jogadores na seleção. Mas não está rendendo o esperado. Daniel Alves, por 2 milhões, se fosse uma empresa, se o São Paulo fosse uma empresa, ele valeria 2 milhões de reais agora? Pelo que ele está fazendo em campo? Eu vou deixar essa pergunta para você responder aí. Primeiro tempo, um chute ao gol. E aquele lance do pato. E um chute ao gol. Segundo tempo, um chute ao gol. O time que jogou contra o Corinthians estava mais rastudo que esse. Que era com o Igor Gomes. Vitor Bueno e Igor Vinicius. Muito tricolor, muito São Paulo. Ele não reclamava do Igor Vinicius. Mas nesse jogo ele fez falta. Eu não acho que o Daniel Alves merecia ficar até o último minuto do segundo tempo. Não merecia. Seu Diniz, por favor. Não tem essa aqui. Ele é um jogador normal. Jogador normal, entendeu? Ele pode valer 2 milhões. Mas se estiver jogando mal, tire ele. Não pense duas vezes. Ele é experiente e o Hernandes também é. Tudo bem que o Hernandes você tirou. Mas se ele não está jogando bem. Parece que ele estava jogando zagueiro, cara. Paga 2 milhões no cara que está jogando zagueiro. Que está jogando lá para trás. Eu vi lá atrás, cara. Um meia articulador que veio para decidir o futebol brasileiro. Não dá, cara. 2 milhões. Espero que o próximo jogo, o seu Diniz, você não tenha medo de fazer a substituição certa. Não tenha medo, meu querido. Não tenha medo. Seja diferente, cara. Eu vou falar o que você tinha que fazer. Eu já começava tirando. Daniel Alves já ia para o banco. Hernandes ia para o banco. E João Afran para o banco. Eu trocaria. João Afran no lugar de Igor Vinicius. Hernandes no lugar do Vitor Bueno e Daniel Alves. E eu colocava o Igor Gomes. Era só isso. Já entrava no segundo tempo com esses caras. Entendeu? E todo jogo a gente vai jogar fora. A gente vai jogar para empatar. Contra o amigo foi assim. Agora foi assim de novo. Mano, a gente tem que tentar ganhar fora, cara. Mano, a gente tem que tentar ganhar fora. Mano, a gente tem que empatar fora. Empatar fora. Mas tem que tentar ganhar. Você tem que facilitar também. Quantos passos errados que teve nesse jogo? Perder por um Santos pior em jogos, cara. Eu acho que deu para empatar com aquele jogos lá contra o Bahia. Entendeu? Maravilha, que jogo feio, cara. Joga com mais raça, mano. Você joga com mais raça. Pato, se é gol que você perdeu. Aquele gol que o Pato perdeu. Meu Deus do céu. Dá não, mano. Todo jogo tem que ter algo. Tem que perder gol. São Paulo, todo jogo mal. O que chuta para o gol é o seu Reinaldo. O que chuta na direção do gol. Quem vai para o gol, né? Que o resto vai tudo para a lua. Não dá não, mano. Se o Odine treinar, esteime, treinar na tabela, saída de bola, de verdade, né? O zagueiro fica muito para trás. Faz o zagueiro sair um pouquinho mais. Quem que fale esses dois zagueiros jogar? A chutar para o gol. A cabeça já todo o time. Tem algum zagueiro que faça gol. Todos. Eu sei que é exigir demais, né? Um zagueiro fazer gol, né? Mas, esse tem que ter mais participação na frente também. Ofensivamente, cara. Aí tem... Aí no final, São Paulo perdendo. E eu vi um lance que o Daniel Alves ficou lá defendendo. Oh, meu Deus do céu. Aí fica difícil, né? Perder o cruzeiro. Está brigando. Está brigando lá, né? Está brigando. Um jogo horrível. Um jogo horrível. Horrível. Horrível de se ver. Horrível. Você vê, três caras. Como que três caras fez a diferença, né? No jogo... No jogo contra o Corinthians, né? E esse jogo aí. Olha a diferença. Os craques voltaram. Aí voltou. Os craques voltaram, né? Daniel Alves. Anthony. Nossa Senhora. São... O Anthony faz uma diferença no jogo. O Cruzeiro está vendo até hoje a diferença que o Anthony e o Daniel Alves faz no jogo. Nossa Senhora. Então, seu Diniz, você vai ter que pegar a semana aí e formar um time. Um time, cara. Formar um time aí. E se o Daniel Alves não jogar nada de novo, dota ele no banco. Nada de ser o cara, ser o capitão, ser o cara. E o cara não está jogando nada, mano. Está jogando nada. Hernandes também. Eu gosto pra caramba do futebol do Hernandes. Mas está jogando nada, cara. Vamos tentar essa Libertadores aí. Chegar perto dessa Libertadores aí. A gente pode deixar essas chances escapar. Porque perder com um time igual Cruzeiro. É... É vergonhoso, cara. Vergonhoso. O Cruzeiro vai brigar pra não cair, mano. Ninguém acertou no sorteio, hein? Ninguém acertou. Ai, ai. Que triste, né? É igual a Bolsa de Valores. No jogo, São Paulo sobe lá pra cima. No outro jogo, é... É... Cartuco de novo. Vamos tentar ganhar o próximo jogo, né? Tem que tentar ganhar o próximo jogo. E... E parar de perder. Parar de empatar. Tem que ganhar fora também. Né? Mas assim, eu vou... Vou continuar confiante. No São Paulo. O Dinizio tá tentando... É... Fazer o São Paulo... Virar aquele Aldax de toque de bola. Mas... Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Mas tem muito jogador... Ansioso, sabe? É difícil, cara. Jogador ansioso. Todos os meus vídeos eu falo... Sobre isso. É... Zagueiro de costas. Ele chega fazendo falta. Entendeu? Isso é burrice, mano. Zagueiro que faz falta nada a ver, cara. Faz uma falta nada a ver. Atacante que faz uma falta nada a ver. Os caras de costas. Os caras fazem falta, mano. Cerca a bola. Marca a bola, cara. Eu falo isso todo vídeo. Para não fazer falta, burra. Não tem jeito, não. É... Vamos confiar. Não vou criticar muito mais esse time, mais não. Vamos tentar essa Libertadores aí. Porque o técnico não vai conseguir fazer esses caras tocar a bola direitinho. Não tem jeito. Agora, não. Só... Só no ano que vem. Ele vai conseguir fazer esse cara tocar a bola direitinho. Zagueiro sair. Sair de lado de trás. E ganhar fora também. É muito difícil. Por São Paulo, é muito difícil ganhar fora. Então... Jogos que tem em casa, tem que tentar ganhar, né? Para de perder para... Patinho pequeno aí. E ganhar em casa, né? Mas não posso... Não podemos desanimar, não. Vamos pensar, pelo menos, a Libertadores aí. Ficar entre os quatro primeiros ali. Para a gente... Participar da Libertadores. Porque cada ano que passa, é mais difícil, né? O São Paulo jogar a nossa famosa Libertadores, né? Era bom demais, cara. Eu lembro até hoje. Toda quarta. Ficava na escola. Aí... Eu só dava a noite, vixi. Dava... Acho que era dez horas, cara. Acho que nove horas já estava em casa, já. Para ver o São Paulo na Libertadores. E hoje... É um sacrifício de caramba para ganhar a Libertadores. É difícil demais. Para jogar uma Libertadores. Antigamente, todo ano... O São Paulo jogava agora... Com a... Seu left. Dificilmente a gente chega perto. Né? Da Libertadores. E quando... A gente chegava esse ano, passamos vergonha. Fazer o quê, né? Já deixa um like aí, pessoal. Se inscreve no canal aí. Até a próxima. Bora, Tricolor!